Música Galera, a gente conseguiu, ficamos a lenda, nosso maior herói, o Endel Bezerra. O histórico é longo, né? Essa caminhada é longa, né, Endel? Sim, faz muitos anos de Goku, são uns 17 anos, né? Estando junto da galera, do público, dos fãs de Dragon Ball. 17, mas eu lembro que foi em 97 que eu tive a primeira vez no evento. Sério? Lá na Liberdade, não sei se você lembra. Sim, lembro, lembro. O pessoal todo, estava a Ursula, a única vez que eu vi vocês, você lembra? Lembro. A gente era magrinho, era empolvinho, eu estava lá vestido de Gohan também. Estava, poxa, só memórias boas, né? E, olha só o que está tocando no evento, só Dragon Ball. Você arrasta em multidões. Como ele vai entrar agora, tem pouco tempo, ele vai entrar agora na palestra? Vou ser rápido. O filme do Frieza, o Renascimento de Frieza, a parte do Sem Querer Querendo, foi quem bolou? Quem bolou? Fui eu, mas foi um improviso ali na hora. O Chaves já tinha morrido? Já. Aí foi para homenagear ele mesmo? Exato. Quando eu ensaiei, porque a gente ensaia antes de gravar, quando eu ensaiei eu pensei nisso. Aí na hora eu gravei. Aí fiquei na dúvida se deixava ou não, mas eu acabei querendo deixar uma homenagem mesmo para o Marcelo Gastaldi, que fez a voz do Chaves e que também encantou milhões de jovens no Brasil todo. Então acho que foi uma maneira mesmo também de deixar uma homenagem através do Goku para o Marcelo Gastaldi e para os fãs de Chaves também. O Goku tem aquele jeito atrapalhado, aparecendo o Chaves. Eu fui na estreia no cinema lá, eu tinha que prestigiar. Eu senti isso que você está me falando agora, foi o que eu senti, mas não tive a oportunidade de trocar essa ideia contigo hoje que eu estou tendo. Eu já esperava por isso, de vindo de você, né? Esse grande coração Sayajin. Obrigado. Eu tenho muita a perguntar, mas eu sei que você vai entrar agora, a produção já chamou a gente para entrar. São tantos personagens, né? A Sam, o Jack Chan, o Bob Esponja. O MetaBear. O MetaBear, pô. O Trow Abarthon. O Trow Abarthon, do Galen Linde. Trow Abarthon, sim, sim. Poxa, a gente acompanha desde o início. O Hugh Kendo. O Hugh Kendo, poxa. Dei que o Hugh Kendo? É, muito legal, eu adorava. Só que eu já acompanhava desde o Maskman, você fazia o Akira, o Blue Mask? Isso, fazia o Blue Mask, que verdade. Minha voz era bem mais jovem. Era muito legal, depois veio o Ferreiro, o Cavalo Marinho. É, e que aliás, você redublou agora para o jogo. Eu fiz questão de comprar, dublado. Foi muito legal também. Foi excelente. Como é que foi essa emoção de dublar um jogo, uma coisa que a gente espera há 30 anos, um sonho realizado para a gente? Eu acho bom que os produtores estão começando a perceber a importância das vozes dos dubladores nos games. E isso tem um retorno, porque o jogador consegue ter uma imersão naquele universo de uma forma mais plena. Então, eu espero que jogos de Dragon Ball também venham e que passem a ser dublados, porque é uma coisa legal para todo mundo, né? Inclusive, eu fui na feira, na maior feira do Brasil, e fui pedir isso aos produtores mesmo. Bacana. Eu acho que nossos voadores são excelentes, são de excelência mundial. Aham, verdade. Mas eu acho que está crescendo isso, e que tende a virar uma realidade plena logo, logo. E para encerrar mesmo, eu ia perguntar, mas deu branco, porque eu teria que entrar. Eu faço questão de te levar mais uma vez na minha nuvem voadora. Legal, vamos lá. Ah, sim, sim, claro. Não sei se você está acompanhando, eu estou. O Dragon Ball Super, no Japão. Não, não estou, mas as pessoas me escrevem diariamente, ou na minha fanpage, ou no Twitter, até no Instagram, me perguntando. Eu, na verdade, não sei nada ainda a respeito, né? Nenhuma distribuidora ou nenhum estúdio entrou em contato comigo. Entendi. Mas eu gostaria muito que hoje em dia eu tenha um estúdio de dublagem, que é a Unidub, que dublou o Batalha dos Deuses e dublou o Renascimento de Frieza. Excelente. Então, eu espero de coração que Dragon Ball Super venha para a Unidub, que é o meu estúdio, porque vai ser o único estúdio do Brasil capaz de colocar todas as vozes clássicas na dublagem de Dragon Ball, Dragon Ball Z. E o que eu queria, e sei que estão chamando lá, era dar aquela paninha. No episódio de ontem, que eu acompanho, né, do Dragon Ball Super, se você puder falar para mim umas frases, para a gente ver se encaixa, né? Se encaixa, se eu puder falar umas frasinhas que eu te pedi, pode? Por exemplo. Isso aí, vamos ler. Nossa, por exemplo, o personagem que você está lutando no torneio, que é o cara mais forte. Nossa, você tem mil anos? Ah, então deixa eu começar de novo. É um prazer lutar com o senhor, se você puder. Nossa, você tem mil anos? Puxa, então deixa eu começar de novo. É um prazer lutar com o senhor. E mais a última só, a última. O Jaco, não sei se você lembra do Batalha Fria. Lembra, então. Jaco, você conseguiu ver os golpes deles? Você conseguiu ver os golpes dele? Não é só isso. Jaco, você conseguiu ver os golpes dele? Ele é o último, vou finalizar. Vedita, você tem algum conselho para mim nessa luta? Vedita, você tem algum conselho para mim nessa luta? Te agradeço muito, né? Obrigado. O tempo é curto. Tanto o papo, mas a gente chama você, cara. Obrigado. Meu coração senti emoção Fiquei amortada Tchala, e tchala Não pense em nada Só escuta Sonhos dentro do coração Tchala, e tchala Não importa o que aconteça Tudo vai para melhor A CIDADE NO BRASIL